Tem algumas coisas que eu acho que o meu trabalho, ele acaba me proporcionando, que eu não sei se são boas, não sei se são ruins, mas às vezes fazem eu ir muito contra a maré, né? Porque, inclusive foi uma informação trazida aqui pelo canal em primeira mão, quando a gente acertou com o Romel Benítez, eu vi uma, assim, uma reação do torcedor do Atlético que era Quem é o Romel Benítez? Porque é uma posição que a gente precisa muito de reforço, eu acho que ainda a gente precisa, precisava na hora que a gente trouxe o Benítez Mas eu acho que a gente ainda precisa, não acho que o Atlético tenha um número suficiente de pontas e os pontas que tem aqui, eu não sei se são confiáveis o suficiente, mas beleza Mas o Atlético naquele momento precisava muito de pontas, existia uma expectativa muito grande pra gente contratar bons pontas E, assim, alguns nomes já haviam sido especulados e de repente chegou o Bernardinho, né? Vamos chamar assim Eu trouxe a informação, apurando ali com o staff do jogador, eu descobri que, por exemplo, São Paulo, River, Racing, clubes gigantes na América do Sul Já tinham procurado o jogador, tinham feito proposta pelo jogador E eu fiquei muito curioso, porque, assim, um cara que chega pra uma posição crucial, um cara que chega pra ajudar o Atlético ao longo da temporada Mas, ao mesmo tempo, muito jovem, jogava num contexto, assim, muito específico, que é o Campeonato Paraguai Num time que não é um dos três maiores do país Então, fui atrás dos vídeos do Bernardo Romel Benítez E eu gostei muito do que eu vi Quando eu comecei a ver os jogos do Guarani do Paraguai lá Eu gostei muito, cara Porra, um ponta que vai pra cima, sem medo, rápido, finaliza bem Sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora Cara, técnico pra caramba, trata bem a bola Eu falei, cara, é tudo que o Atlético precisa E, pô, durante muito tempo, assim, galera que me acompanha no Twitter sabe que eu postei lá Bernardinho titular, Bernardinho titular, Bernardinho titular Até por uma falta de crença que eu tenho em relação a Canobi e a Coelho, né Chegou ou não foi bem nos primeiros jogos Ficou escanteado em outros jogos E desde o jogo contra o Londrina Eu tô numa expectativa da gente ver o Bernardo Romel Benítez se explodindo, cara Desde o jogo contra o Londrina eu tô na expectativa de ver esse cara Ele ganhando corpo, ele ganhando tamanho dentro do elenco do Atlético, sabe Porque já contra o Londrina eu já tinha ido muito bem Pra mim já tinha sido o melhor do jogo E agora contra o São José, esse que talvez tenha sido coletivamente, pelo menos, a melhor atuação do Atlético Na temporada Eu vi novamente um Benítez muito à vontade E eu acho que entra aquela parada de tempo de adaptação De entender contextos, entender mudanças E acho importante, cara O cara vivia na área rural, no Paraguai Era um cara que, assim, tinha uma realidade completamente diferente Ainda tá fazendo a mudança dele A namorada tá saindo do Paraguai pro Brasil Outro dia tava viajando no litoral paranaense com a namorada Então, assim, é uma mudança muito grande Não só no nível competitivo que ele tava acostumado Mas uma mudança muito grande na vida do Bernardo Romel Benítez Eu sei que conforme o tempo passa Ele mostra um pouco mais Ele mostra um pouco mais Ele mostra um pouco mais Ah, Thiago, o Bernardinho já mostra futebol pra ser titular? Já mostra futebol pra ser uma peça importante? Não Vamos com calma Existe, inclusive, muita gente dentro do clube Que tem um pé atrás com o Bernardo Romel Benítez Só que eu posso falar o que eu vejo dentro de campo Eu não tô ali pra ver treino E, assim, dentro de campo Principalmente nesse último jogo Eu vi um Bernardo que eu acho que pode ser um diferencial do Atlético ao longo da temporada Ou o Romel Benítez, né? Eu vi um jogador muito confortável em atuar por dentro E eu acho que a gente tá precisando repensar essa questão do jogador da zona 14, né? Desse jogador que atua atrás do centroavante Porque eu sinto cada vez mais que esse jogador não almeia como usa pele Eu sinto que esse jogador é cada vez mais um segundo atacante E eu acho que a liberdade do Bernardo Romel Benítez ali Foi muito importante pro Atlético estar sempre construindo com mais gente Porque o Bernardo, de maneira muito inteligente, entendia Pô, Christian e Godoy estão construindo ali pelo lado direito Vou ali no lado direito Jader e Filipinho estão construindo no lado esquerdo Vou no lado esquerdo Tá na hora de encostar um pouquinho mais no Diório Vai encostar Então ele tinha liberdade pra interpretar o jogo E entender onde o jogo tava precisando dele E ele fez isso muito bem Por isso que o Atlético, em muitos momentos Tinha superioridade numérica na zona da bola Porque ele flutuava e sempre era esse terceiro homem Pra ajudar o Atlético a construir E não era só isso, né? Era um cara de bons passes De bons apoios Corajoso pra partir pro drible Corajoso pra enfiar bolas Corajoso pra chutar gol Ele tava por dentro Ele parecia esse segundo atacante Esse cara que flutuava muito Esse cara que tinha um jogo muito inteligente Assim, a gente costuma falar que os pontas no futebol brasileiro, pelo menos São jogadores bons, assim Vamos ser sinceros E o Bernardo, ele mostra essa inteligência de leitura de jogo E quando foi pra ponta Acho que até confiante pela boa partida que fazia Jogando pelo centro Ele se mostrou muito Muito, assim Incisivo num contra um Era difícil pegar o Bernardinho num contra um, cara Teve uma jogada que Quase no meio campo O zagueiro veio dar o bote Ele deu um tapa, cara Ele chegou no fundo Cruzou Essa bola ia no pé do Godoy O Gamarra Ele chegou batendo, cara Foi a jogada que eu sonho de ver de um ponta do Atlético, né Mostrou habilidade Mostrou velocidade Mostrou Ser incisivo Mostrou decisão certa no último terço Então, assim Ainda são pequenas pílulas Mas O Atlético contratou o Bernardo Ele não contratou um jogador pronto O Atlético contratou O Romeu Benítez Não contratou um jogador Que a gente olhava assim A gente falava Pô Esse cara, ele tá no auge O Atlético contratou o Romeu Benítez Pra desenvolver ele O Atlético contratou o Romeu Benítez Pra lapidá-lo Então, assim É um cenário Que Eu não acho que ele tem que se titular Eu não acho que ele vá Assim Tirar a vaga do Zapelli Tirar a vaga do Canóbio Num primeiro momento Mas eu acho que Se ele continuar ganhando confiança Se ele continuar crescendo Se ele continuar Assim Interpretando bem o jogo Porque tem um detalhe Que pesa contra o Romeu Benítez Que é a parte física, né, gente A parte física de um jogador ali Muito franzino Ele precisa estar sempre fugindo de divididas Ele precisa estar sempre se Ali esquivando Podemos dizer assim Então essa inteligência pra ler o jogo Pro Bernardinho É muito importante E cada vez mais Eu entendo que A limitação física dele Pode ser um problema menor Do que a gente imagina Até porque Se você for parar pra pensar Futebol paraguas É futebol físico Futebol paraguas Não é um futebol de muita dividida E o Bernardo Era um dos melhores jogadores Do futebol paraguas Ao ponto de ser comparado Com o Julio Inciso Que hoje está no Brighton Então Assim Não quero empolgar Foi só um jogo Contra São Joséense Foi só um jogo Contra Londrina Mas a gente fala Que o Campeonato Paranaense É o momento De plantar o feijãozinho Que daqui a pouco A gente vai ver Nascendo ou não Mas se eu pudesse Fazer uma aposta Eu chutaria Que essa Essa sementinha Do Bernardo Romeu Benítez A gente está começando A ver A primeira folhinha Dela surgir E acho que A partir do mata-mata A partir de um jogo De mais exigência Eu quero ver ele Crescendo junto Eu quero ver ele Dando resposta junto E eu estou muito curioso Para que isso aconteça Bom jogo Boa atuação Boa perspectiva Boa perspectiva De futuro É isso que eu tenho Para trazer Para vocês Em relação A Bernardo Romeu Benítez Valeu Tamo junto É nóis Daqui a pouco Tem mais conteúdo Vamos falar de Filipinho e Cristian Os intensos Do meio campo É nóis